Áudio de conexão com a energia dos arquétipos Marilyn Monroe, Cleópatra e Sereia. Essas três figuras arquetípicas refletem toda a energia venusiana da deusa Afrodite. Vá para um lugar confortável, feche os seus olhos, respire e expire profundamente por três vezes. Eu contarei até dez e no final, o portal de luz se abrirá para que você ingresse em uma jornada de autoconhecimento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nesta nova dimensão, você encontra uma versão sua totalmente ideal. Uma versão que canaliza todas as qualidades desses arquétipos. Você e eles são um só. Todos somos um. Um, somos todos. Agora observe bem essa sua nova versão, como é a consciência dela, como ela se comporta, como ela se expressa, como é a postura desse seu eu que agora se manifesta refletindo o poder do arquétipo Afrodite. Você canaliza toda a energia venusiana contida nas figuras arquetípicas da Marilyn Monroe, Cleópatra e Sereia. Comece o processo de espelhamento, absorva essa consciência para dentro de você, ative somente o lado luz. Você é uma com essas frequências, você é um só com esses arquétipos. Agora imagine a luz que irradia esses arquétipos numa aura dourada. Essas três figuras arquetípicas possuem um magnetismo que acaba de envolver você por completo. Você se torna a um, você se torna a uma junto com essas consciências. Essas consciências que canalizam a energia da deusa Afrodite. Sinta essa energia, absorva agora. Isso é muita luz e muito poder. Você está canalizando a luz desses arquétipos. Somente o lado positivo, o que eles têm em comum. Toda beleza, todo magnetismo pessoal, todo poder de atração. Você chama a atenção por onde passa. E as pessoas admiram você e a sua personalidade. Você atrai tudo o que quer. Alcança todos os objetivos. Tem clamor, tem charme. Tem potencial para o sucesso. Você é o sucesso. Você é a beleza. Você é o magnetismo pessoal. Encare todas essas qualidades em você agora. Neste momento, vá intencionando essa canalização da energia positiva. Da energia de luz na sua vida. Você tem cada vez mais poder. Porque esse combo atrai somente as qualidades e o lado luz desses arquétipos. É um combo poderoso. E toda essa energia está em você agora. Aproveite. O que você pretende manifestar. Quais características você quer manter. O que você quer potencializar. O que você quer deixar no seu subconsciente. O que você quer que influencie o seu dia a dia. Isso. Vá visualizando tudo. Mergulhe neste momento. Mergulhe neste momento. Amém. 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 Com o melhor dos três arquétipos, agora vá voltando gradativamente. Isso, venha voltando à realidade, respire fundo, relaxe, venha voltando com calma. Na sua vida você tem somente o poder e a luz. Pode voltar no ritmo lento, agradável, com tranquilidade. E essa foi a ativação Arquelyte Powered Up do combo da sedução dos arquétipos Marilyn Monroe, Cleópatra e Sereia. Se você curtiu, deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo sobre os arquétipos. Amém. 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 Amém.